De volta e ao vivo com o Bando Cidade 12 e 8 sem perder tempo, você que está acompanhando a gente participa aí no 99561013, vou trazer essa matéria e na sequência já vou trazer a sua participação aqui com a gente 99561013 e já já também o cara e Tobias para a gente falar de esporte. Lá em Jatai, a polícia militar prendeu o cunhado que abusou da criança de 8 anos. Tem que segurar para não falar o que deve falar, né? O detalhe é que ele presenteava e ameaçava essa criança de 8 anos para nada ser descoberto. A Karina Bernasoli vai trazer os detalhes para a gente dessa prisão. Karina. Na cidade de Jatai, a polícia militar foi abordada por familiares de uma criança que teria sido abusada sexualmente pelo cunhado de 31 anos. E um passeio que seria para diversão acabou como um pesadelo para uma menina de 8 anos. O adulto responsável que deveria protegê-la acabou abusando sexualmente dela. O crime teria ocorrido na noite desta segunda-feira, durante um passeio no cinema do shopping, onde o homem acompanhando a criança juntamente com outro irmão, passou a mão nas partes íntimas da garota. O irmão viu toda a cena. A polícia militar então localizou o autor e o encaminhou para a delegacia da polícia civil, onde o suspeito foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. O conselho tutelar também foi até a delegacia. O conselho tutelar foi acionado nessa madrugada, por volta de meia-noite e dez, via Prantão, pela polícia militar, que pelo telefone falou que eles estavam descendo com uma pessoa para a delegacia civil, que supostamente tinha cometido um abuso a uma criança de 8 anos de idade. De acordo com os relatos da família, este não foi o primeiro abuso sofrido pela menina por parte do autor. É sobre, quando nós começamos a conversar com a mãe, a mãe nos relatou que ele estava aproximadamente dois anos casado com a sua filha mais velha, né? Então, pelo que a mãe relata, então aproximadamente estava acontecendo mais ou menos um ano e meio que ele vinha, a Luciana, a menina. Então ela não estava com oito anos, ela começou pelos assédios, parece que começou com sete anos. O conselho tutelar atende crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados, mas o melhor é que a família fique atenta e previna situações que podem prejudicar os jovens. Estamos sempre fazendo recomendações aos pais terem bastante cuidado, principalmente na questão da vulnerabilidade e no abandono de incapaz. Os pais saem para trabalhar, os colégios e créditos estão de férias e os pais tentem prestar bastante atenção em relação às crianças em casa, sozinha, né? Uma criança cuidando de outra, as crianças abaixo dos 16 anos são totalmente incapaz, então o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ela prevê que isso é crime. Então, o abandono de incapaz. Estamos em férias escolares e muitas crianças viajam para aproveitar o período, momento em que os pais devem redobrar a atenção nos cuidados com os menores. Por criança, adolescente e criança abaixo de 16 anos, a legislação desde 2019, ela mudou a lei e agora os pais, essas crianças que vão se deslocar dentro do Estado, ela simplesmente pode se deslocar sem autorização, mas com documentos e com adulto dentro do grau do parentesco até o terceiro grau. Tá certo, muito interessante aí essas dicas aí do Conselho Tutelar, porque é um cuidado que necessita muito mais ainda agora, como disse aí o conselheiro. É um período de férias, as crianças estão em casa, as adolescentes estão em casa e tem que ter um olhar atento, porque infelizmente o mundo lá fora oferece muitas armadilhas e coloca a vida dessas crianças e adolescentes em risco, coloca traumas que podem ser implementados nessas crianças e dificilmente depois serão sanadas por inteiro. Então tem que ter muita atenção. Cuidado com esses cafajestes, vagabundos, vermes, inescrupulosos que se transfiguram aí e aprontam todas contra essas crianças. É por conta de leis frágeis que a gente está vendo situações como essa. Lamentável! Vou para o intervalo, depois a gente volta com muito mais informações aqui no Bando Cidade ao vivo, olho no olho até as duas e meia da tarde. Já já tem esporte. Até já! Tchau!